Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando A todos que estão ouvindo Eu quero rapidamente conversar com vocês É algo que me deixou apreensivo e chateado Eu recebi um e-mail do Google Dizendo que a partir do dia 1º de junho Agora todos os vídeos terão propaganda Pelo menos foi o que eu entendi E todos os vídeos que forem colocados nos canais dos youtubers Terão propaganda O canal aqui não é monetizado Eu nunca quis saber disso E as vezes que inexperientemente no início da carreira Eu coloquei vídeos de outras pessoas Aí vem aquela propaganda com um banner Mas aí você clica naquele x e a propaganda vai embora Pelo menos isso Mas agora nós temos visto que vários canais Que pregam a palavra de Deus Você começa a ouvir Aí aparece uma propaganda Aquelas coisas ridículas que você já tem visto Aí você volta Aí um minuto depois outra propaganda Geralmente quando dá terceira propaganda eu caio fora Primeiro porque não tem sentido Você estar assistindo uma coisa e ficar sendo interrompido E outra que são aquelas propagandas sem futuro Que é melhor nem falar Na minha visão Não dá pra você ter um canal pregando a palavra de Deus Falando de Deus E sendo interrompido Aparecendo aquelas coisas É de ondas, digamos assim Eu não concordo Nunca concordei E isso é que me deixou muito chateado Porque se isso realmente for acontecer Infelizmente eu vou ter que parar o canal E não colocar mais vídeos E se os meus vídeos passados Todos eles foram preenchidos com essas propagandas Eu vou ter que tirar todos os vídeos também Aí estou procurando já outra plataforma E o Telegram por enquanto Aí vou migrar tudo para o Telegram Por enquanto Enquanto não mexerem também Então quero deixar todos alertas Desde já Que se isso vingar De vídeos começarem a ter aquelas propagandas E que eu não concordo E tem outro detalhe O meu canal não é monetizado Eu vou ficar dando dinheiro para alguém Para eles, né O negócio bom Muito amigo Então infelizmente Não dá para Eu não consigo ver O canal O programa Jesus está voltando Com aquelas propagandas Nojentas Nojentas Digo logo assim Se isso realmente vingar O canal Eu farei um último vídeo De despedida da plataforma E estarei migrando Não só para o Telegram Como outras plataformas Que eu já estou averiguando Quero deixar exatamente já Vocês avisados Que é para ninguém se surpreender O canal sumiu Não É por causa disso Eu não concordo E não aceito E não vou me submeter A esse tipo de coisa Não tem sentido Eu vou pregar Falar de Jesus Jesus está voltando Aí Para Aí aparece um negócio daquele Não dá Para mim Sinto muito Mas não dá Eu não consigo conviver com isso Quem Tem seus canais monetizados E que acha que não tem nada a ver Então Cada qual Cada qual é cada qual Então Orem Vamos continuar em oração Os tempos são difíceis Mas A noiva do cordeiro Ela não se rende ao sistema Em nenhum momento A trombeta já está muito próximo De tocar Vou estar orando sempre Por vocês Orem por mim E aí Enquanto pudermos também Colocar lá no Telegram Os vídeos Eu estarei migrando todos Para o Telegram Mas vamos aguardar Se for realmente isso Então Chegou ao fim O canal O canal Nesta plataforma Que Deus abençoe vocês Poderosamente Não desista Da caminhada Não pendure Suas arpas No salgueiro Em nome de Jesus Porque está muito Mas muito próximo Irmãos Da gente sair daqui Porque As coisas O círculo Está fechando Mas O nosso Redentor Vive para sempre Nós fomos comprados Lavados E remidos Pelo sangue De Jesus E ele tem ciúmes Da noiva Que Deus te abençoe Poderosamente